Minha jovem Manceba, a senhora tem a resposta da pergunta? Tenho sim, vamos lá. Os mais votados pelos internautas para estarem na seleção brasileira. 22% Kaká e 21% tá lá pra vocês, o Ganso. Agora, quem ninguém mais quer ver nem pintado de ouro na seleção brasileira? Em primeiro lugar, adivinha quem será com 73%? Eu sei. Quem? Alain Kardec. Não quer ver. Ah, não querem ver? É. Não. Fred e com 8% Hulk. Justo. Nem o Kaká, nem o Ganso. O Fred já se aposentou da seleção porque ele mesmo falou que já encerrou a carreira, que não vai jogar mais, né? Então é isso, eu acho que vem aí. A possibilidade do Kaká também é zero porque ele vai embora para os Estados Unidos, só tá de passagem aqui no futebol brasileiro. Eu acho que vem aí a renovação. Muito bom. Segundo me falaram, eu mostrei o telefone pra ele, ele duvida, eu mostrei. Vai ser gradativa a reformulação da seleção brasileira. Vai ficar em cima do muro. Marque o horário do seu relógio. Amanhã, 8h30, nós vamos vermos o Kaká, ok? Dá pra falar alguma coisa aqui? Hasta mañana, baby! Como diria um amigo meu, que é o... Aquele cara, como é que ele chama ele? Não sei. Também não sei. Hasta mañana, baby!